Eu encontrei-a quando não quis Mais procurar o meu amor E quanto levou foi pra merecer Antes um mês eu já não sei E até quem me vê lendo jornal na fila do pão Sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais Que é tão diferente assim Do nosso amor A gente é que sabe pequena Ah vai me diz o que é o sufoco Que eu te mostro algo A fim de te acompanhar E se o caso for, dirá pra eu Eu levo essa casa numa sacola Eu encontrei-a e quis duvidar Tanto clichê deve não ser Você me falou Pra eu não me preocupar Ter fé e ver coragem no amor E só de te ver Eu penso em trocá-lo Na minha TV Num jeito de te levar A qualquer lugar que você queira E ir onde o vento for E pra nós dois sair de casa já é Se aventurar Se aventurar Ah vai me diz o que é o sufoco Que eu te mostro algo A fim de te acompanhar A fim de te acompanhar E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora Eu pego o carona Pra te acompanhar E se o tempo for te levar A final de te acompanhar E se eu for te levar A final de te acompanhar E se eu for te levar A final de te acompanhar A final de te acompanhar É que você que quer ir Legenda Adriana Zanotto